Bem pessoal, eu tentei fazer uma live aqui, mas não consegui, porque a bateria não tá, assim, não tá carregando direito, porque eu tô bem, tô apressada, eu quero ir embora pra casa, é muito ruim, tá esperando. Bem pronto, eu fiz o meu lanche aqui, fiz o meu suco aqui, espero que você gostou da minha live aí, foi rápida, super rápida, ainda tô aqui dentro do shopping aqui, tentando fazer uma live aqui dentro, mas, infelizmente, a bateria não tá deixando, não, espero que você entenda aí, tá bom pessoal? Vim fazer minha nitidade aqui no Pátio Nova Olinda, já fiz, daqui a 10 dias, vou pro e-mail de novo, mandar meu menino vir buscar e vou ver se ele tem condições de vir aqui e gravar. Tô fazendo aqui um minutinho de live, menos de um minutinho de live, pra você ver que eu tô aqui no shopping, né, dando um rolezinho aqui, tá bom? E tchau, tchau, obrigado pela presença, e até a próxima live, se Deus quiser.